Chega de mania, tu não é goza Menina bonita, sabe que é gostosa Com você e seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer Quero te ganhar, você não quer Não quer Então te ajude a segurar Essa marca é gostar de você, então me ajude a segurar Essa marca é gostar de você Tigue, 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 foi do mar Tigue, 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 joga pra cima Tigue, 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 tigue Estou na sua casa, quero ir com o ciclo, não, não se não gostar Um portãozinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa marca é gostar de você, então me ajude a segurar Essa marca é gostar de você Tigue, 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 foi do mar Tigue, 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 rapaz Muito, 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 muito Com esse seu jeito faz o que quer de mim Dominar o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Tente ganhar, você não quer Não quer Fala, bebê! Me dê, me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Me dê, me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se batiria, me ajude a segurar Toda a sua casa quer ir para o cinema Você não gosta Um hotel sem um colegio As quatro, meu abraço Então, me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então, me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa Quero ir para o cinema Você não gosta Um hotel sem um colegio